Exatamente 1.505 pessoas se juntaram em uma rua de Dublin, na Irlanda, com objetivos em comum. Se divertir e quebrar o recorde de maior número de pessoas pulando com as bolas Space Hoppers ao mesmo tempo. A tentativa deu certo. Dublin levou 248 pessoas a mais do que o recorde anterior, batido no México em 2009. A meta era pular sem parar por 60 segundos, mas embalados pelo hip-hop Jump Around, a maioria dos participantes pulou por muito mais tempo.